Meu Deus, por que me julgam assim? Meu Deus, tudo que eu faço me incomoda Falar de mim está virando moda Meu Deus, por que falam de mim? Meu Deus, por que me julgam assim? Meu Deus, tudo que eu faço me incomoda Falar de mim está virando moda Se eu pulo no mistério, eu quero aparecer Se eu fico quietinho, preciso me converter Se ando sozinho, dizem que sou encumado Se ando com amigo, dizem que sou afeminado Se a minha roupa é simples, foi Deus que não me honrou Se ando arrumado, olha como eu lhe mudou Não é mais o mesmo, perdeu a sua unção Só canta por dinheiro, coitado desse fã Mas sabe o que Deus falou comigo? Está preocupado por quê? Deixa falar Agora você vai deixar o fofoqueiro do diabo confuso Diga comigo a senhora, deixa falar Grita, grita, deixa falar Tem música pra envergonhar o cão agora Vamos lá? Deixa falar Deixa falar Grita, grita, grita Deixa falar A igreja, a igreja vai na palavra Deixa, grita, grita Deixa, grita, grita Deixa, grita Deixa, grita Deixa, grita Deixa, grita Isso, isso Agora pra quem fala mal dessa igreja, ouvi A quilômetro de distância agora Prepara o fôlego, prepara o fôlego Prepara aí, prepara Porque ela tem a igreja gritando Vamos lá, vamos lá Rorra, diz Deixa, grita 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 Porque, porque, que é maçã, chuã O pente é igual a omelete Quanto mais apanha cresce Quanto mais reluta cresce Quanto mais reluta cresce Quanto mais reluta cresce Pera-se Vem tá crescendo aqui Diga meu Luta Deixa falar Deixa falar Deixa falar Deixa, grita Deixa, grita Deixa, grita Deixa, grita Deixa, grita Pra botar de frente Aí sempre aparece uma valentona Um valentão Pra dizer assim Ah, se fosse comigo Você é muito boba Se fosse comigo Eu botava de frente Eu desci o barraco Rodava a baiana Pegava a peixeira Fazia a mão Comigo o negócio é diferente Você permanece Calado Porque você sabe que é ele quem te justifica Mas eu sei O que você queria ter falado na hora Mas você não falou porque você é crente Aleluia Mas você queria ter olhado dentro dos olhos da pessoa E dito pra ela assim ó Com música e tudo Vamos lá Daquilo que de mim fala Eu não tiro satisfação Não volto de frente Não arrumo confusão Eu não estou me importando com a tua opinião A chave da minha vitória Não está na tua mão Deixa falar 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 Se inscreva no canal.